Hoje é dia 13 de outubro, essa é a Lulu. Lulu montando a mocinha, a mocinha, a mulinha, a lasan. E a Lulu aqui na Cudelaria Aguilar, com seu coletinho, a prova de cavalinhos, com seu capacetinho, né, tudo bonitinho. Fala aqui, ó, dá uma mensagem pra galerinha do YouTube. Oi. Oi, galerinha, é gostoso montar a mocinha? Sim. Ela é mansinha? Sim. Então tá bom, ai que gostoso. Então pode tocar ela. Alivia mais a rédea, frouxa mais, deixa solta a rédea e bate os pezinhos. Pra lá andar. Isso. Muito bem, muito bem.